Hoje é o primeiro dia, Senhor, do mês de junho. E eu sei que vai ser um mês duro, difícil, porém, de muitas vitórias. Eu creio nisso. Um mês de coisas novas, um mês de muitas novidades. Eu tô orando aqui, o Espírito Santo tá falando comigo, eu tô falando pra você. Tô te falando o que Deus tá falando pra mim aqui. De muitas vitórias, de muitas conquistas do povo de Deus. Do povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor. Vamos ver coisas grandes que nós não esperávamos, veremos em junho. Vamos ver também situações difíceis. Vamos passar dias difíceis. Mas vamos passar por eles, todos juntos, de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém fica pra trás. Vamos todos caminhando. Em direção ao céu. Esse é o nosso objetivo. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar o mês de junho. Com a Tua presença, com a Tua palavra. Que o Senhor venha, meu Deus, nos ajudar, nos abençoar. Que o Senhor possa, papai, em nome de Jesus, abrir os nossos olhos pra que a gente veja de maneira clara aquilo que está vindo. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Tudo parado. Olha o barulho das buzinas. E tudo trancado. Olha de cima do viaduto. As filas estão longas. Muito barulho. Todos gritando junto. Corre, corre. Confusão. Surpresa Perplexidade Quantos serão pegos de surpresa Porque não ouvem a minha voz Grande surpresa Não vão acreditar o que verão com seus olhos Ninguém vai esperá-la Mas verão com seus próprios olhos Se cumprir a palavra do Senhor São Paulo Vou apertar o estado Grande confusão Perplexidade Rio de Janeiro Minas Gerais vai se assustar Como uma nuvem que cobre os estados Bahia Bahia Anama Suicanda Anama Narasso Pará Lóia Suicanda Anama Anama Zona Meu anjo vai passar lá Tenho eu falado pela boca dos meus profetas Mas muitos não tem ouvido O homem acha que está preparado Se moveu Se preparou Mas eles não tem noção Da fúria do inimigo Anama 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 Espírito Santo de Deus Tu és Senhor De todas as coisas Senhor Tu és o Senhor Quando olharem para o norte chorarão Se surpreenderão O que verão nos jornais Matérias entrando, cortando programações Vão ser obrigados a mostrar a verdade Fogo Altas temperaturas E o meu anjo passeando no meio Dessa terra Espírito Santo Abençoa papai a tua igreja O teu povo Na autoridade e poder do teu nome Senhor eu peço Coloca tua mão em nossas vidas E nos abençoa papai em nome de Jesus Obrigado Senhor pela tua palavra Assim Senhor que oramos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém e amém